Fado menor This is sort of Portuguese fado Vamos, vamos lá, vamos lá Seja poesia Se o nome que trago é sujo Se eu sou calmo, este abujo Que nesta sorte sofre em mim Neste jogo até ao fim A verdade nua e crua É que a culpa não é tua A verdade nua e crua É que a culpa não é tua Se a verdade falhei Isso é o que desprezei E me espalho pelo chão E me espalho pelo chão Se a verdade não é tua A verdade nua e crua 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 pelo chão É que a verdade nua e crua É que a culpa não é tua A verdade nua e crua É que a culpa não é tua É que a culpa não é tua É que a culpa não é tua